Pula, 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 pede jamais com o compadre do ojo, eu amo vocês! É o tchan do Brasil, quero ver, essa regaçoma mostra ser o melhor, volte a cara do zon! Direita, esquerda, vai, volte a cara do zon! Que é isso, pochete, brau! Alô, vento, compadre, beijo, amo vocês! Swing do tchan! Fulhé, 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 fulhé. P생 da cor do pecado você avalou. Fulhé, 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 ful sensations of. E tira o pé do zon! Ai, 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 volte a cara do zurco! Direita, esquerda, cima eda! Sol, 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 aí volte a cara do zarco, no sol, 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 no sol! Sol, sol, bota a cara no sol, bora! Sai do armário, filha! Sol, sol, bota a cara no sol, tira o pé do chão, sai da soma, bota o chão, é o melhor! Bota a cara no sol, direita e esquerda, bota a torcida do Bahia e a do Vitória, bota a zorra! Sol, 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 bota a cara no sol, 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 bota a cara no sol, 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 bota a cara no sol, 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 Pula, vai